Região do Lamarão, isso mesmo, BR-116, Bahia, estamos no sentido norte Já começamos o vídeo com duas imprudências, infelizmente assim Mas, não tem nada não, vamos seguir o nosso propósito da paz Quero mandar um salve aí pra todo mundo de Lamarão Que Deus abençoe cada um de vocês Aproveita e compartilha esse vídeo com a galera aí, tá? O propósito do vídeo é compartilhar com todos Esse trecho aqui, da BR-116 Do lado direito, vocês estão vendo a outra via que futuramente será entregue Ainda passa por obras, é a duplicação da BR-116 no estado da Bahia Esse é o status atual As obras estão lentas Muito lentas, eu digo Passinho de tartaruga, infelizmente Essa obra que tem início ali na região de São Cristóvão Na localidade do Posto Trevo Na junção das BR-324 com a 116 E se estende até a região de Serrinha Quem vier para o lado de cá já raciocina possível atraso, tá bom galera? Muito embora as obras estejam atrasadas O fluxo fica intenso por conta As cidades que são cortadas pela 116 Muito radar de velocidade Muita lombada O fluxo de pessoas intenso Muitas vias transversais Veículos atravessando Então é bem comum esse atraso Tenho a certeza que quando As obras vierem à tona Novamente O atraso vai ser maior ainda Olha o montijo passando Vou fazer uma ultrapassagem Com a explosão de velocidade Eu estou vendo lá na frente O veículo vindo Mas é isso aí Vou dar uma chamada aqui na guaca Vamos nessa Ultrapassei Eu estava na quinta marcha Velocidade 70 km por hora Estou com o carro pesado Se eu continuasse na quinta marcha Com certeza eu conseguiria fazer a ultrapassagem Mas Um pouco a mais de força Para oferecer o melhor deslocamento Faz parte Por isso que Deu uma reduzidazinha E logo logo o carro beliscou 100, 110 É rápido Mas é isso aí BR116 Km 365 A informação que passou ali Já já Chegaremos em Serrinha A terra vaquejada Aumentação asfáltica E São Cristóvão Vão até Santa Bárbara Tem muitos buracos Aí você quando sai de Santa Bárbara Dá uma melhorada É isso aí Vamos nessa Tem a placa aqui Fim das obras Finaliza ali as obras Tá bom Então já sabe Trecho em obra Da BR116 No estado da Bahia Do posto Trevo ali Na região de São Cristóvão Após a feira de Santana É o povoado de São Cristóvão Até exatamente Esse local aqui Já em Serrinha E o que acontece pessoal E Santo Estevão Antes de chegar em Feira de Santana Tá bem Tá tendo obra De duplicação Aí você passa Você vê o asfalto preto A pista linda Mas não quer dizer Que a obra tá adiantada Tá atrasada pra caramba Lá É mais sinistro ainda Porque a região Além de ser perigosa O fluxo é muito lento Vou abrir o vidro aqui Pra gente ouvir o áudio externo Chegando em Serrinha galera O motoristazão ali buzinou Foi bem baixinho Mas deu pra ouvir um pouco A sanfonia Já vai matando a saudade É isso aí galera Vou finalizar o vídeo por aqui E vou dar início a outro conteúdo Mostrando a área urbana De Serrinha tá Cortada pela BR-116 Só na rodovia Um beijo no coração Espero que tenham gostado Que Deus te abençoe abundantemente Saudações E até os próximos conteúdos Valeu